Olá meus amigos e amigas, eu estou aqui mais uma vez para dividir com vocês um pouquinho desse conhecimento que eu tenho aqui. Não é muita coisa, mas dá para dividir com vocês. Pessoal, eu tenho notado, há muito tempo eu já percebo que a dificuldade maior das pessoas me parece que é ritmo, pelo tanto de gente que me procura a respeito de ritmo. Eu deixo sempre esse contato aqui para você que quer adquirir cursos. Esses cursos são feitos em vídeo e simplificados. Lá está simplificado o dedilhado, lá está simplificado o acorde, sequência, campo harmônico e ritmo. Tudo simplificado. Se você quiser também, você pode comprar pastas de músicas cifradas em PDF. Tudo aqui por esse contato. Se inscreva nesse canal aí e deixa eu explicar uma coisa para você. Eu vou deixar um ritmo aqui e vou dizer assim ó, o ritmo mais útil para 100 músicas. Tá? Não significa que ele toca só 100 músicas, ele toca 100 mil músicas. Mas eu vou deixar assim para você entender que com esse ritmo você pode pegar muito fácil sem músicas. Tá? Então entenda isso. Agora o violão não é só ritmo, gente. O violão também é campo harmônico. Mas vou deixar os vídeos de ritmo. Tá bom? Então veja, um ritmo muito fácil, que é a marcha, muito fácil. E você vai achar centenas de músicas. Olha. Se você faz só esse movimento aqui ó. Isso é um ritmo. Eu vou já te mostrar aqui. Estou te mostrando aqui o que você tem que fazer para aprender, que é esse exercício. E você pode ficar parado no acorde ou também pode mudar, né? Para mudar o som do violão, né? E cada acorde tem sua somoridade. Então você vai fazendo com esse treinamento. O quanto que é fácil, né? Esse treinamento é muito fácil. Ó. Quando você pega uma prática aqui. Você vai fazer o ritmo de marcha. E toca muitas músicas. Essa marcha aqui, quando você acelera, ó. Pelos quatro cantos da cidade. Eu quero mostrar. Para toda essa gente. Que não sou assim tão vagabundo. Preciso de alguém para me ajudar. É macha, Roberto Carlos. Tem música aqui, ó. Tudo que é seu, meu bem. É meu, é meu, é meu. E você vai achar até sertanejo, ó. Como é a música aqui, é... Viva a vida, né? Ela é em marcha. Eu não estou lembrando a letra agora. Vou mostrar para vocês. Esse ritmozinho, ó. É o que você treinou. Olha só. Aqui eu estou fazendo da seguinte forma. Todos os dedos que eu batendo aqui. Em seguida, bato o polegar, ó. Todos polegar. Todos polegar. Todos polegar. Mas você pode fazer também puxando assim, ó. Indicador só. Polegar desse, ó. Também fica fácil. Se você não souber fazer, tocar todos, você puxa. Com a palheta, a mesma coisa, ó. Subindo, desce, você vai ficar só. Mesma coisa. Então, veja. A maior dificuldade do violão, para as pessoas, tem sido o ritmo. Mas, uma coisa eu te falo. Se você aprender dois ritmos, você é capaz de tocar o dia todinho, na beira do rio, em algum lugar. E ninguém nunca vai dizer, tu só sabe ser dois ritmos. É, agora... É... Vejam bem. O maior mistério do violão não está nos ritmos. Está em você entender sobre os acordes que você aprendeu a fazer. Aí sim. Aí está o mistério. É isso que faz você tocar muito. É entender de harmonia. É entender dos campos harmônicos, grau por grau, de cada um. Ritmo maior e menor. É entender que dentro de um campo harmônico tem outro. Todo campo harmônico maior tem um menor dentro dele. Então, isso é o que faz você tocar bem. Mas eu vou deixar aqui um bocado de ritmo. Cada vídeo, um ritmo. Tá bom? Eu quero só que você se inscreva nesse canal. Se você não se inscreveu ainda, eu estou aqui querendo te fazer um favor, dividir o que sei com você. E você ainda nem se inscreveu. Ou seja, é como se você não dissesse nem assim. Muito obrigado. Tá bom? Então, se inscreva, deixa o teu like aí. Ok? Eu vou fazer outro vídeo agora com outro ritmo. Para 200 músicas. Ok? Vamos lá. E aí